O ator Rafael Henrique Miguel tinha 22 anos. Desde pequeno já atuava em comerciais. Ainda na televisão participou de novelas. No SBT interpretou um vilão em Tiquititas. Rafael e os pais João Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos, foram mortos quando chegavam nesta casa, na zona sul de São Paulo. A residência pertence ao comerciante Paulo Cupertino Matias, sogro de Rafael. O ator namorava há mais de um ano a filha do comerciante que não concordava com o relacionamento. Rafael e os pais vieram até aqui para conversar com a família da jovem. Quando chegaram, foram recebidos. Depois de um tempo, Paulo apareceu, houve uma discussão e ele atirou contra as três vítimas. A família morreu no local. As vítimas foram levadas para o Instituto Médico Legal e parentes estiveram ali para a liberação dos corpos. A família era gente boa, tranquilo. Trabalhava, tinha novela e fazia de tudo. A pessoa era um menino de ouro. O comerciante fugiu logo depois do crime. Segundo a PM, Paulo já tem diversas passagens pela polícia. Na casa onde aconteceram os disparos, há uma câmera de monitoramento que deve ajudar a polícia nas investigações.